Cria da base e com o nome de ídolos, Ragueiro Yarley assina contrato de dois anos com o Paysandu. Jovem jogador bicolor comenta que fazer parte do elenco profissional do Papão é a realização de um sonho. Vou aproveitar ao máximo essa oportunidade. O nome Yarley é nostálgico para a torcida do Paysandu. É uma lembrança tão forte que alguns torcedores do Papão registraram os próprios filhos com o nome do jogador que calou a bombonera na Libertadores de 2003. Agora, após 10 anos, o time bicolor tem outro Yarley no elenco. Yarley, o jovem zagueiro, é um a destaque na base bicolor e ascendeu ao time profissional. Ele vai ganhar um contrato profissional de dois anos com o Paysandu. O defensor do Papão não esconde a empolgação com esse momento e diz que está vivendo um sonho. Vem sendo uma experiência nova para mim, mas que eu sonhei desde criança. Fazer parte do elenco principal do Paysandu é um sonho realizado e que eu vou aproveitar ao máximo essa oportunidade. Agradeço a minha família, ao Paysandu e ao Eduardo por acreditarem em mim. Agora é focar na minha carreira e nos objetivos do clube para que essa união se fortaleça e dê bons frutos. Sobre carregar o nome do Yarley que marcou época no Paysandu, o zagueiro afirma que quer seguir os passos do ídolo da Fiel. É um peso enorme carregar o nome de uma lenda do clube. Ele fez história com a camisa do Papão. Eu também quero fazer história com a camisa do clube, colocando o nome do Paysandu no topo. E Yarley se sente pronto para entrar em campo pelo time principal do Paysandu e ressalta que vai aproveitar a chance que aparecer. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Deixe nos comentários.